Dicas e técnicas que todo iniciante do desenho deve saber. O que devo começar a estudar primeiro? Bem-vindos ao canal novamente. Neste vídeo, iremos revisar algumas dicas e técnicas essenciais para desenhistas iniciantes, mas também, você que já é desenhista experiente, fique à vontade para compartilhar dos conhecimentos seguintes deste vídeo. A primeira coisa que temos que ter em mente quando vamos começar a aprender a desenhar, é que devemos começar estudando os fundamentos do desenho, que são os sete a seguir. Análise e técnicas da linha. Devemos compreender as formas corretas e mais eficazes de reproduzir a linha. E treinar a partir de esboços, desenhos gestuais. E desenhos contínuos. Afim de desenvolver uma técnica de linha que nos proporcione desenhar os traços de forma natural, com o braço solto, e realizando traços contínuos, sem recorrer ao famoso costurado. Formas. É importante aprender a reduzir todo o desenho em formas simples. Primeiro criando os axes, e depois a blocagem, se utilizando de formas geométricas. Com essa técnica, conseguimos desenhar praticamente qualquer coisa. Deixarei no card acima, o link para o vídeo do nosso canal onde tratamos de como podemos usar a blocagem com formas geométricas 3D para desenhar personagens e objetos. Deixarei no card acima, o link para o vídeo do nosso canal onde tratamos de como podemos usar a blocagem com formas geométricas. Deixarei no card acima, o link para o vídeo do nosso canal onde tratamos de como podemos usar a locagem com formas geométricas. Deixarei no card acima, o link para o vídeo do nosso canal onde tratamos de como podemos usar a locagem com formas geométricas. Ou planos sucessivos. Ter em mente que cada vez que um objeto se afasta, menos detalhes aplicamos ao mesmo, a fim de aplicar ao desenho um ar mais convencente e realista de paisagens ou objetos desenhados em diferentes ângulos. Iluminação e sombras. Devemos estudar como a luz interage com os diversos objetos e texturas, e aprender a aplicar degradês e diferentes tons de cinza ao desenho, a fim de entender como se comportam as sombras e a luz rebatida, por exemplo. Cores. É importante estudar a teoria das cores e a psicologia das cores, a fim de ter a noção de apresentar as cores certas para dar a correta sensação desejada ao desenho. Anatomia. A anatomia é um estudo aprofundado, seja do corpo humano, seja dos animais. Por exemplo, geralmente, oito cabeças é o padrão para o tamanho de um corpo. Porém, podemos aumentar para nove, em casos de um perfil heróico. Ou então, abandonar totalmente esse padrão para personagens com alturas próprias e específicas de seu biotipo. Devemos entender também como desenhar um corpo sempre em equilíbrio, sem que o personagem pareça que vai cair, a fim de passar um visual convincente. Além disso, devemos entender que todo o movimento que o corpo faz se baseia principalmente em arcos. A anatomia é um fundamento amplo e exige estudo a fim de dominar todos os aspectos que a envolvem. E por fim, temos a composição. A composição é a forma como mostramos nosso desenho na folha. Podemos nos valer de diferentes técnicas para isso, como a regra dos terços. Uma composição bem estruturada atrai muito mais os olhares do espectador. E para isso, devemos posicionar nosso desenho de forma que o mesmo fique simétrico ou assimétrico como for desejado, mas que aparente um bom equilíbrio visual. Neste card aqui em cima, deixe o link para a nossa playlist de um mini curso básico de fundamentos do desenho. Nele, mostramos as técnicas e alguns desenhos práticos de instrução. A prática constante é que faz um bom desenhista, ou seja, o desenhista amador que quer se transformar em profissional, só o conseguirá pela prática constante, e não por algum, truque, profissional. Obrigado por assistir, bons estudos e até o próximo vídeo. Até a próxima!